CBM Campo Grande, apresentação Daniele Escher. Muito bom dia a você que nos acompanha aí na 93,7, também pela internet e pela TVCHD, canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do jornal CBN Campo Grande, dessa terça-feira, 14 de junho de 2022. CBN Campo Grande, economia. No próximo dia 28, será realizado o primeiro Fórum RCN de Economia. O evento vai receber nomes de peso da área econômica, como Antônio Maciel Neto e Alexandre Mendonça de Barros, e será mediado pela jornalista Natuza Neri. A economista Zeina Latifi também estará nesse debate e a repórter Ingrid Rocha conversou com ela. Olha, Dani, a Zeina Latifi foi considerada pela Forbes como a economista mais influente do Brasil e atualmente é a maior influenciadora brasileira no LinkedIn. Ela já foi economista-chefe da XP Investimentos, uma das maiores corretoras de valores do Brasil. também esteve à frente da gestão de grandes instituições financeiras internacionais e assumiu recentemente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Zeina, bom dia e obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer, meu. Zeina, eu começo te perguntando sobre qual é a importância de se debater o cenário econômico nesse momento. Olha, primeiro, assim, acho que sempre, na verdade, nós temos um país que tem tido um crescimento econômico muito medíocre nas últimas décadas. Para você ter uma ideia, quando a gente pega de 1980 para cá, a gente cresce menos que a América Latina, que já não é grande coisa, né? Já é uma região marcada por baixo crescimento, por muitas desigualdades. E o Brasil fica ainda atrás. Lembrando que nós tivemos uma grave recessão em 2014, 2016, entre meados de 2014 e meados de 2016, que aumentou ainda mais essa distância, com consequências, inclusive, para o nosso potencial de crescimento. Quer dizer, foi uma recessão muito severa, muito prolongada, que reduziu o taxa de investimento do país e, portanto, com impactos de longo prazo. Então, na verdade, sempre, né? Agora, de qualquer forma, nós estamos num mundo mais complexo, né? Tem cada hora uma coisa, um evento. Os especialistas colocam que eventos climáticos vão ser cada vez mais frequentes. Tem a questão geopolítica, que também pode se tornar mais frequente nesse mundo menos globalizado, né? A globalização, ela tinha um efeito positivo no sentido de gerar um ambiente mais estável, né? No mundo. Bom, tudo colocado junto, quer dizer, o ciclo econômico no Brasil mais acentuado, baixo crescimento, esses ambientes mais desafiadores, não tem como. A gente tem que estar conectado com as discussões sobre economia. É, assim, é mandatório, não só do ponto de vista de decidirmos nossos investimentos, empresários decidirem suas decisões de investimento, de produção, de contratação, enfim, mas também até para o nosso exercício de cidadania, né? Saber do Brasil que a gente vive. Izena, muitas empresas estão retomando os negócios e a busca por resultados e metas é cada vez mais exigida dos administradores. Qual a sua principal orientação em relação a isso? Olha, essa é uma recomendação difícil, mas quase que um bom senso aqui. Por um lado, como a economia, apesar de lentamente, ela avança e, de novo, às vezes a gente olha o número fechado do PIB e não é um número bom, mas tem setores que têm reagido bem, tem setores que tendem a crescer na crise, por exemplo, tudo associado à tecnologia, tem setores que são não só blindados, mas às vezes também se beneficiam, como é o caso agora na guerra, Ucrânia, Rússia, o setor de commodities se beneficia. A gente tem o agro, que é um segmento de ganhos de produtividade, exposto à exportação, menos impactado pelo ciclo econômico. Então, é claro que tem sempre esses setores que vão melhor. Então, de qualquer forma, não dá para ficar imune a tantos desafios. Então, assim, de um lado, não perder essa perspectiva de investimentos, porque hoje, se você não investe, se você não está conectado com as demandas do seu mercado, com questões que surgem do ponto de vista ambiental, por exemplo, quer dizer, estar conectado a esse novo mundo, as demandas dos consumidores que se movem com o tempo, não é uma coisa estática, as novas gerações têm uma visão diferente das anteriores. Então, por um lado, não dá para perder esse espírito empreendedor, porque isso pode fadar um negócio a morrer lá na frente. Nessa dinâmica acelerada, esse elemento é importante. Você está sempre se atualizando e investindo, mas por outro é importante, o outro pé, o bom senso ali, cuidado com as finanças, cuidado com a gestão de caixa, cuidado nos investimentos, ter sempre um olhar, uma certa cautela, um pé no incerto conservadorismo na gestão de recursos, porque quando vem os ciclos econômicos mais acentuados, as empresas acabam sofrendo, e o que o nosso passado recente mostra é que aquelas empresas que estavam com gestão mais cautelosa do seu caixa tiveram como reagir melhor à crise da pandemia, no caso estou me referindo. E estamos aqui em Mato Grosso do Sul, que é um estado em que o agro é um dos pilares da economia, e na sua opinião, como potencializar os resultados? Informação e tecnologia precisam estar inseridas nesse contexto, né? Exatamente, acho que você resumiu bem essa minha colocação anterior. É exatamente isso. O agro, né, todos sabem melhor do que eu, né, quem está ali nesse negócio sabe que é um ambiente competitivo, né, competição internacional, os avanços da tecnologia são rápidos, felizmente nós temos capacidade de reação, né, aqui, mas tem temas que estão aí, né, exigindo maior cuidado, principalmente na questão ambiental. As exigências são cada vez maiores, se antes esse era um tema de países desenvolvidos, começou na Europa, hoje já é uma coisa disseminada, por exemplo, né, na questão ambiental é um tema que, por exemplo, a China está muito conectada, e isso tem crescido. Então, exatamente isso. Lembrando que quando a gente fala nessa transição energética, o Brasil está bem posicionado, mas temos lição de casa a fazer. Tem um, vamos dizer assim, uma corrosão da credibilidade nossa junto à comunidade internacional, e a gente está precisando reconquistar essa credibilidade. E o agro tem um papel muito importante, inclusive, né, de mostrar que não é o responsável por muitas coisas que estão sendo colocadas. Acho que esse papel de comunicação é importante, dentro e fora do território nacional. Eu vejo muita confusão em relação a esses temas. Então, é isso, assim, desculpa a expressão em inglês, mas assim, não tem mais business as usual. É um mundo mais complexo agora, e todas essas questões ambientais, meritórias, é verdade, mas elas impactam custos, né. A gente, antes mesmo da guerra na Ucrânia, a gente estava vendo preço de derivado de petróleo, com impacto em fertilizantes subirem, né, os preços subirem por causa da redução de oferta, né, em função da preocupação de, né, do efeito, de gases de efeito estufa. Então, só para colocar que, assim, por vezes o investimento, a inovação, nem vai trazer produtividade tão cedo, mas é uma questão de garantir mercados. E como você enxerga a economia aqui de Mato Grosso do Sul? A gente falou já sobre o agronegócio, que é muito forte aqui no Estado, mas a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre a economia aqui do nosso Estado. Claro. Veja, no relativo, no resto do país, em função do próprio destaque do agro, que tem sido resiliente mais do que isso, e muitas vezes no relativo se beneficia com o quadro geral, então é claro que é uma região que tende a ter um desempenho melhor que o resto do país. Não fica, claro, não é uma ilha isolada, né, claro que não. Você tem, por exemplo, o aumento da inflação, o aumento da taxa de juros, esse ambiente difícil de negócios, isso impacta o país, não dá para simplesmente achar que vai estar isolado disso, mas tem sim essas vantagens comparativas, vamos dizer assim. Agora, vale a pena, vale a pena um olhar de como fazer para aumentar essa resiliência, essa capacidade de reagir em momentos difíceis, e aqui eu estou me referindo à busca por diversificação de mercados, isso é importante, e o cuidado com o investimento em educação, que é sim um papel do Estado, mas cabe ao setor privado demandar, exigir melhor qualidade de serviços públicos, melhor qualidade da intervenção estatal para melhorar o ambiente de negócios. Às vezes a gente fica com essa visão, aliás, isso aparece inclusive em pesquisas que nós brasileiros, os empresários, temos sempre uma visão assim, ah, puxa, tem esses problemas todos no Brasil, mas isso é um problema do governo, não é um problema nosso, e não é bem assim. O que a experiência internacional mostra é que cidadãos, quando a sociedade está engajada, a capacidade de resposta do governo é muito maior. Então, assim, tem responsabilidade de cada um de nós para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e a qualidade dos serviços públicos. É muito importante, ainda mais em tempos de agenda ESG, que esses princípios de fato sejam incorporados, mesmo que não tragam um efeito imediato, em termos de rentabilidade, em termos de conquistas de mercado. Izena, no dia 28 de junho, a gente vai te encontrar aqui em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber qual é a sua expectativa desse fórum aqui na capital. Bom, primeiro que é a minha primeira vez, aí estou super curiosa, tenho que confessar, assim, que eu nunca fui para Campo Grande. Tenho amigo em Campo Grande, mas eu mesma nunca fui. Estou muito curiosa, me disseram que se come muito bem, então eu estou bem curiosa. Mas, enfim, tirando esse comentário aqui de ordem pessoal, eu quero muito escutar, eu quero muito entender, conversar com as pessoas e entender os desafios do Estado, enfim, né? Como economista, eu também tenho essa curiosidade, essa intenção de conversar, de ouvir bastante. E para a gente encerrar a entrevista, então, eu vou te pedir agora para deixar uma mensagem para quem vai ouvir essa entrevista, para quem está aqui acompanhando e que também vai no fórum no dia 28. Olha, eu quero deixar uma frase, assim, de esperança. Brasil não está fácil? Não, no Brasil não está fácil. Esses problemas macroeconômicos agora, a gente consegue superar. É muito importante que o próximo presidente tenha, com quem quer que seja, reafirme o compromisso com a disciplina fiscal. Hoje, a gente tem números fiscais que estão melhores, mas pela má razão, em boa medida, por causa da inflação elevada, que artificialmente melhora esses números fiscais, passa uma noção de um equilíbrio que não é tão verdadeiro assim, vamos dizer assim, tão efetivo assim. Mas é isso, eu acho que tem desafios pela frente, mas eu também vejo capacidade de reação do país. Zena, muito obrigada pela disponibilidade em falar com a gente. Foi um prazer, eu que agradeço. E no dia 28 de junho, tem fórum de economia aqui em Campo Grande. Tchau. Tchau.